A sociedade não pode ficar observando a tragédia. Impõe-se a necessidade da instalação imediata de um tribunal para julgar os atos e omissões dos responsáveis pelas 600 mil mortes no Brasil em razão da pandemia de covid-19. De acordo com a rede de checagem Aos Fatos, até o dia 27 de outubro de 2021, em 1.030 dias como presidente da República, Jair Bolsonaro deu 4.227 declarações falsas ou distorcidas. Essa base agrega todas as declarações de Bolsonaro feitas a partir do dia de sua posse como presidente. As checagens são feitas pela equipe Aos Fatos semanalmente. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Previamente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós, ele morreu um dia. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O que? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás, ali. A grande maioria das vítimas veio a óbito porque os responsáveis pela administração pública federal adotavam uma política negacionista, irresponsável e desumana. Nessa primeira aula, os formatos jornalísticos em rádio. Notícia, nota, reportagem, comentário. Dentre as vítimas está André Naveio Russo, 50 anos, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A pandemia ceifou sua vida em 20 de junho de 2021 e atingiu em cheio a comunidade que integra a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para homenagear a memória do professor, a comunidade da PUC São Paulo constituiu o coletivo professor André Naveio Russo. O genocídio não pode ficar impune. Enquanto não for possível instalar um processo real, a comunidade universitária da PUC São Paulo, com o propósito de chamar a atenção da opinião pública, decidiu organizar o Tribunal de Opinião e realizar o julgamento público da política da administração pública federal. Será constituído um corpo de jurados sob a presidência da desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Kenarik Bojikian. Para exercer o papel representando a sociedade e apresentar a acusação, foi nomeada a ex-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá. E, para a defesa, foi nomeado o advogado Fábio Tofik Simantobi. O julgamento público e presencial acontecerá no dia 25 de novembro de 2021, das 8h30 da manhã ao meio-dia, no Tuca. Oportunidade em que serão apresentados os fatos, serão ouvidas testemunhas e produzidas provas. Legenda Adriana Zanotto